Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, hoje tá uma correria, velho. Já fiz uns 5, 6 vídeos e ainda temos uns 4, então perdoem aí tá fazendo um vídeo mais simples, tá? Pra falar sobre isso com vocês, mas não poderia passar batido, né? Hoje pela manhã a Playstation, a Guerrilla, divulgaram novo trailer de Horizon Forbidden West, novas informações. E é isso que eu gostaria de estar vendo junto de vocês, né? Peço que, por favor, já deixe aquele like matadeiro, manda flecha lá agora mesmo no início do vídeo pra ajudar a gente. E se ainda não forem inscritos no canal, meu, seja bem-vindo, né? Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, participe das lives, né? Embora hoje não tenhamos live agora à noite, por conta dessa correria que eu tô, deixei recado no grupo de membros, deixei recado no Instagram, deixei recado no Twitter, deixei recado... Onde? Mas em todo lugar, cara. Avisei todo mundo que por conta da correria que eu tô aqui, hoje nós não vamos ter live às 21 horas, tá? Mas amanhã, 9 horas da manhã, volta tudo ao normal, tá bom, pessoal? Era até legal eu falar aqui, né? Porque depois alguém vai falar, pô, você não avisou. Mas avisei em todos os lugares, né? Bom, galera, é isso aí, vamos dar uma olhada, então. Aqui a gente pode ver no blog da Playstation o seguinte. Confira em primeira mão a grande variedade de coisas incríveis pra se fazer no Oeste Proibido. Já de cara, a gente tem uma baita imagem capturada no Playstation 5 da Aloy com um traje novo. Eu acho que isso aqui é um traje novo. É... montado em alguns... é Ariete o nome dessa máquina, eu não lembro direito. Legal, é uma imagem nova, oficial, a gente ainda não tinha visto. E vamos lá. O novo vídeo mostra equipamento, melhorias, atividades e muito mais pra você descobrir no dia 18 de fevereiro. Você tá no hype? Mano, não precisa esperar esse vídeo acabar, não. Vai lá nos comentários e já coloca. Tô no hype. Tô hypado. Tô no trem. Vamos lá. Quando a Aloy explorar o desconhecido Oeste Proibido no dia 18 de fevereiro, ela vai descobrir uma imensa variedade de coisas empolgantes. Arenas de combates nos povoados, contratos de coleta nos ermos, postos e acampamentos infestados de rebeldes da regala, além de desafios misteriosos, ruínas e muito mais. Aí aqui tá o trailer, né? A gente já vai ver junto. E aqui tem fotos. Então vamos lá. Confira essas atividades em detalhes no nosso vídeo. Mas lembre-se, Oeste Proibido é enorme, cheio de ameaças, com mais segredos e aventuras do que podemos revelar hoje. Então aqui tem duas imagens que eu separei aqui do lado, ó. Aparentemente não, né? Aqui a gente tá numa... Eu acho que deve ser a arena, aquela que a gente viu nos trailers, né? A gente tem a Slytherfang, né? O rastejador, já mostrando todas as bobinas aqui. Tudo reganhado com as bobinas, ó. E aqui a Aloy tá... Tem um negócio aqui em cima. Eu acho que é algum ataque, alguma arma nova. Não sei. Aparentemente é uma arma nova. Traje novo. Com certeza que é um traje novo. E aí a gente tem essa outra imagem. A Aloy tá conversando com... Que que é isso, mano? Ela tá conversando com um cara... Cara, aparentemente é um cara, né? Corpulento e tal. Com essa armadura completa. Parece um cavaleiro de zodíaco. Olha aí, ó. Completasso. Beleza. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Já deixei o likezinho. Vamos ver esse trailer. Tá em 4K. Bora. Vamos lá. Olha o traje. E é claro, tente se armar da melhor forma. Se conseguir aprimorar o equipamento, melhor ainda. Use sua lança na arena. Aí, quando quiser encarar os ermos... Vá se aperfeiçoar nos campos de caça. Ou... Pegue um contrato de coleta pra procurar peças. Mas, cuidado. O oeste é dominado por Regala e seus rebeldes. E entre os postos e os acampamentos deles, o que não falta é perigo. E não se esqueça, coisas estranhas estão à espreita nos ermos. Ruínas. Caldeirões. Caldeirões. E muito mais. Como domadores correndo pelas terras. E até uma arena onde os melhores guerreiros desafiam máquinas letais. Então, seja qual for o seu caminho, tome muito cuidado. E boa sorte. A senda sobre a nossa ruína. Eita, coisa boa. Lembrando, se você ainda não comprou o seu Horizon Forbidden West, tem link na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. Vai lá, que tá acabando. Isso já não acabou, né? Dá uma conferida lá. Velho, esse trailer mostrou muita coisa, velho. Muita coisa. Aqui, ó. Já começa mostrando aquele... Aquele local, né? Que a gente viu nos trailers. Até mesmo aqui no... No blog da... Da Playstation. Que foi explicado pelos diretores. Que é o último lugar perto do Oeste Proibido. Onde a gente vai vir. Vai ter algumas coisas pra estar fazendo aqui dentro e tal. Beleza. Então, você vai pro Oeste Proibido. Olha essa imagem. É melhor se preparar. Em cada povoado, aprenda os costumes locais. Prepare-se pra tudo com... Ó. Mano, se pá... Se pá, isso aqui já é traje pra Eloy. Vocês não viram... Ó. Na hora que ela... Naquela imagem... Naquela imagem... Mano, vou até colocar aqui, ó. Naquela imagem... Olha aqui, ó. Olha essa imagem. Presta atenção aqui do lado, ó. E aqui no ombro. Não é a mesma coisa? Olha lá, ó. Se pá é isso, cara. Se pá... Nos lugares onde vendem, né? Os itens. Eles já vão estar expostos pra gente... Sei lá. Nem precisa entrar pra... Falar com o comerciante, sei lá, pra ver. Já dá pra ver por fora. Olha esse capacete, mano. Essa senhora. Olha esse capacete. Beleza. Aí, ó. Esse traje a gente já tinha visto. No primeiro trailer de gameplay. Esse aqui pra mim é novo. Eu não lembro dele no Horizon Zero Dawn. Vocês confirmem pra mim. Eu não lembro. Esse aqui é picão. Nossa, mano. Esse aqui é muito bonito. Não tinha visto ainda. É a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez que eles mostram. E é claro, tem de se armar da melhor forma. Ó, isso aqui é tipo uma lança nova. Não sei. Parece uma... Parece uma lança, né? Olha os arcos. Que isso, velho? Isso aqui eu não faço ideia do que é. Ó, tem o que parece ser uma bobina de gelo. Anexada ao dardo. Isso aí eu não sei o que é. Ó, arena. Arena de combate corpo a corpo, velho. Me li, né? Sem ser contra a máquina, saca? Até então, o que a gente tava sabendo é que teria ataques, né? Arena contra máquinas. Mas contra a pessoa, eu não me lembro deles terem falado. Se falaram, eu achei passar. Se quiser encarar os ermos, vá se aperfeiçoar nos campos de caça. Confirmado campo de caça. Nossa, esse bicho. Olha isso. A gente viu em trailer, no último trailer. Pegue um contrato de coleta pra procurar peças. Contrato de coleta pra procurar peças. Algo novo. Não lembro. Em Horizon Zero Dawn não tinha isso. Nossa, mano. Olha essa cena. Olha lá no fundo o Horus lá. O Oeste é dominado por Regala e seus rebeldes. E entre os postos e os acampamentos deles, o que não falta é perigo. Tá. E não se esqueça, coisas estranhas estão à espreita nos ermos. Mano, olha esse lugar, velho. Ruínas. Calderões. Confirmado calderões. E muito mais. Como domadores correndo pelas terras. Olha, mano, essa cena desse bicho aqui do fundo. O monstro do Lago Ness, versão máquina. E até uma arena onde os melhores guerreiros desafiam máquinas letais. É, isso aqui a gente já sabia. Mano, ela dá um ataque. Ah, olha lá, olha lá. Pera, 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 pera. Volta. Pera aí. E até uma arena onde os melhores guerreiros desafiam máquinas letais. Mano, é uma lança que ela joga. Ó, tá vendo aqui, ó. É aquele bagulho que ela tava na mão aquela hora, ó. Ó, tá na mão dela, ó. Tá vendo aqui? Ó, tá na mão dela, ó. Ó, tá vendo, ó. É a mesma coisa. Aí ela jogou. Mano, olha o regaço que isso faz no rastejador, velho. Então, seja qual for o seu caminho, tome muito cuidado e boa sorte. E a pergunta, de novo, tu tá no hype? Mano do céu, que coisa sensacional. Galera, adorei esse trailer. Mostraram muitas coisas. Isso é legal. É pra acender mesmo o hype da galera que ainda tá meio... Mas e aí, mano? Você curtiu? Eu curti pra caramba. Dia 18, estamos aí pra falar de tudo, mostrar de tudo e mais um pouco em Horizon Forbidden West. Deixa o seu comentário, fala se você gostou, se você... O que você não gostou, se é que tem alguma coisa desse trailer que tem como não gostar, né? Mas fala aí pra gente poder debater, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Desculpa por hoje a gente não ter live, né? Mas eu tô na pegada aqui e logo, logo a gente revela tudo que a gente tá fazendo, beleza? Valeu, beijão, tchau, tchau.